Meu pai, meu pai, toda vez que eu ligava, pensava que era sempre pra pedir risada. Mas estava um alô, um dia, e eu via, olha, ele está a tentar desde a semana passada, mas é complicado, tudo apertado, o celular atrasado, quem sabe pra semana eu ainda não tenho nada. Mas eu só queria saber como é que ele estava, e quem sabe dar uma risada. E se eu soubesse, soubesse eu o quanto eu queria abraçado e gostava de eu ter aqui, o quanto tanto que eu amo é esta frase, mas nem sempre, nem sempre que nos faz feliz eu já transferi. E a terceira questão, a terceira questão, a terceira questão era sempre sobre escola, e eu sei, eu sei que era importante, mas não a sei toda hora. Também sei, e eu pouco entendo de futebol, talvez que por isso entre nós não havia conversa, e política, política ele próprio dizia que adiou isso ou estressa. E não, não são mimos, é que em mim é intenso humanismo, e é tanta humanidade, que um dia, um dia eu escutei os conselhos da saudade, larguei tudo e corri para o visitar, e quando eu lá cheguei, não ouviu, uau, mas quanto a saudade, que surpresa. Ouviu, quando é que voltas, como é que vai a faculdade? Diferente, diferente, foi no seu aniversário, eu comprei um vinho, e preparei seu favorito, o jogo de cartas, e em sete horas de espera, graças a Deus, meu pai estava ali, mas bérbado, e sem cartas para mim. No aniversário, no aniversário eu sei que não foi para dar, mas até eu te amo, um feliz aniversário, filho do meu pai, eu tive que levantar num balco. E pior, pior, pior não foi quando ele passou mal, meu pai foi um dos três sobreviventes de um acidente, fatal, evacuado para o hospital, um dos médicos duvidosos, quase certos, de que aquela, era a sua fase terminal, e que jamais, nunca, poderia acordar, e quando acordou, foi festa, ele já não ia mandar chamar, mas foi sempre, sempre sem precisar, porque eu sempre estava aqui, nem que eu não pudesse enxergar, naquele dia, os olhares mais intensos, mais sinceros, os abraços mais profundos, as conversas mais sábias, os saberes mais enciclopédicos, os conselhos mais nutritivos, naquele dia, naquele dia, eu não sou estante, eu vivi todos os melhores momentos da minha vida, as melhores risadas, só que eu não sabia, não sabia, que aquela, era despedida, é, meu pai foi, mas graças a Deus, ele não se esqueceu, da minha última mesada, deixou para mim, um cheque em branco, um cheque em branco, de saudade, que até hoje, não sei com quem, a onda ou como gastar, um cheque em branco, de saudade, que até hoje, não sei com quem, a onda ou como gastar, um cheque em branco, de saudade, que até hoje, não sei com quem, a onda ou como gastar, mas quanto será que Deus cobra, será que, esse destino, não aceita suborno, não é um jeito de invadir o céu, assaltar o inferno, um túnel, uma entrada secreta, para o além, não é um túnel, uma passagem secreta, para o fim, mais de hoje, uma máquina do tempo, será que, será que dá para devolver o meu pai, Senhor que podes devolver o meu pai, que se foi embora, e deixou um cheque, e procurou isso a mais, para mim, Pai, a minha ameaça, queimo milhões, me abraço os teus, depois se tem a conta infinitos, saberes teus, as fé e tuas virtudes, eu amo, não me tem nada, só quero que sejas, mesmo com o seu jeito estranho, meu pai, meu pai me amava, e não tinha substituto, por isso agora eu digo, Pai, tu és o meu Deus adjunto, e que na próxima vida, a minha amezada, sejam milhões de abraços, deposita na minha conta, infinitos saberes teus, transferem-me as tuas virtudes, as tuas mais sámias atitudes, aliás, não me dê nada, apenas seja meu, meu pai, Jesus, o Bençel ministro, o Velho da Diaz, e minha novella, o 뭘? Aplausos, Aplausos, Obrigada.